Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda a mais uma aula do nosso curso de introdução à gerontologia módulo 1. Hoje nós vamos conversar sobre capacidade funcional e você vai entender que esse é um dos conceitos chave no campo da gerontologia. Por quê? Porque o nosso objetivo de trabalho sempre será manter a capacidade funcional do idoso pelo maior tempo possível. Mas antes de conversarmos sobre capacidade funcional, eu quero retomar alguns assuntos que nós conversamos até esse momento. Você entendeu que nós estamos passando por um processo de envelhecimento populacional e que isso significa que o número de idosos cresce cada vez mais e que o grupo de idosos ele assuma uma importância muito grande em relação aos outros grupos etários, tá? Porque o grupo de idosos é o grupo que mais cresce em relação a todos os outros grupos etários e a gente já viu que em 2050 no Brasil nós teremos mais idosos do que pessoas de 0 a 14 anos. Mas esse processo de envelhecimento ele não tem só características demográficas, ele tem características biológicas, psicológicas, sociais, culturais e para a aula de hoje nós vamos focar muito nas questões relacionadas à funcionalidade do idoso, tá? E essa funcionalidade ela sofre influência de vários fatores. Primeiro, do próprio processo de envelhecimento, a gente sabe que à medida que nós vamos envelhecendo a nossa reserva biológica diminui. Isso significa que do ponto de vista fisiológico nós estamos mais vulneráveis, nós temos maiores dificuldades para lidar com estressores. Do ponto de vista psicológico também temos várias alterações, como a dificuldade em termos de adaptação, muitas vezes as dificuldades relacionadas à própria aceitação do processo de envelhecimento, dificuldades para lidar com estresse psicológico também e tudo isso é natural. Porém, a gente tem determinantes e condicionantes como as questões sociais, como as questões econômicas que vão influenciar também na saúde do idoso, tá? Então, o idoso ele pode ter um envelhecimento normal com algumas perdas, como nós já vimos na aula anterior ou ele pode também ter um envelhecimento patológico e esse envelhecimento patológico é um envelhecimento no qual o idoso ele vai portar algumas, uma ou algumas doenças, tá? Então, isso vai influenciar na saúde do idoso e pode trazer também algumas complicações em termos de capacidade funcional. E aí, se o idoso ele tem perdas funcionais, ele se torna uma pessoa dependente de cuidado dos outros. Por isso que o nosso foco sempre será manter a funcionalidade do idoso para que ele dependa menos ou não dependa do auxílio de outras pessoas para viver, tá bom? E quando a gente faz avaliação da capacidade funcional, nós avaliamos principalmente... Nós realizamos avaliação clínica, onde nós vamos avaliar a capacidade do idoso para conseguir fazer as atividades da vida diária e nós temos também avaliação cognitiva e psicológica, onde nós vamos avaliar a cognição e avaliar também se o idoso está sofrendo algum processo de depressão. Por quê? Porque tudo isso vai influenciar na capacidade do idoso gerir a própria vida, tá? Então, nós falamos anteriormente aqui de envelhecimento saudável, né? Que a gente tem perdas do ponto de vista fisiológico e que a gente pode ter outras perdas como o aparecimento de doenças e que isso vai se configurar em um envelhecimento patológico. O nosso foco de trabalho será sempre trabalhar o envelhecimento saudável e o envelhecimento ativo. Nós vamos discutir isso na aula sobre qualidade de vida e envelhecimento ativo. Mas nesse momento já é interessante a gente saber que quando a gente fala de envelhecimento saudável, nós não estamos falando de um envelhecimento com ausência de doenças. Isso seria o esperado, seria o nosso objetivo. Mas o fato é que a maioria dos idosos hoje envelhece com pelo menos duas ou três doenças, tá? Mas o fato desse idoso envelhecer trazendo essas doenças não significa que ele vai ter perdas em termos de funcionalidade. E aí a gente vai começar a entender o que é capacidade funcional. Quando nós estamos falando de capacidade funcional, nós estamos falando da habilidade desse idoso cuidar de si mesmo sem precisar da ajuda de outros, tá? Ou seja, cuidar de si sozinho. E isso vai depender de capacidade física, vai depender de capacidade cognitiva, psicológica e até as questões econômicas vão influenciar também nessa capacidade funcional do idoso. Então o que é capacidade funcional? É o idoso ter a possibilidade, ter as habilidades para gerir a própria vida, para cuidar da própria vida sozinho. Muitos idosos envelhecem com perda de capacidade. Outros não. Outros, uma parte dos nossos idosos tem doenças, tá? Como eu falei, a maioria envelhece trazendo duas ou três doenças, mas não envelhece com perda de capacidade. A questão é, atualmente a nossa perspectiva de vida cresce cada vez mais. E quanto mais a gente envelhece, maiores são as possibilidades de ter alguma perda funcional. Então é importante a gente aprender a avaliar essas perdas e entender o que é capacidade funcional para que a gente consiga programar o nosso trabalho a partir disso. Quando a gente fala de avaliação clínica, a gente vai utilizar, como eu falei, a avaliação das atividades da vida diária. E a gente tem as atividades avançadas da vida diária, as atividades instrumentais da vida diária e também as atividades básicas da vida diária. Como que a gente avalia isso? Existe o índice de AVD de CATS e existe a escala de Lilton, que eu vou colocar também no material complementar desse curso, inclusive com alguns exemplos para que vocês possam entender como que se faz essa avaliação com esse índice e com essa escala, tá? Mas por hora, o que é interessante você entender nesse momento é que nós temos, então, atividades avançadas da vida diária, atividades instrumentais da vida diária e atividades básicas da vida diária. Quando a gente fala de atividades avançadas, nós estamos falando de um idoso que ele tem autonomia física, ele tem autonomia cognitiva, ou seja, ele tem uma boa mobilidade, ele não tem nenhum tipo de demência, ele não está enfrentando um processo de depressão. Nós estamos falando de idosos ativos, de idosos produtivos, de idosos participativos socialmente envolvidos em grupos de idosos, em grupos de igreja, em associações, né? E quando a gente faz a avaliação, se o idoso, ele ainda preserva essa capacidade de realizar atividades avançadas da vida diária, a gente consegue perceber que se o idoso, ele tem perda nessas atividades avançadas e isso pode ser um indicador de que ele está perdendo funcionalidade e a gente precisa saber por quê. Então, a gente já inicia avaliando se ele consegue realizar essas atividades avançadas da vida diária ou não, tá? Existem alguns indicadores de mudança disso, a gente pode perceber em termos de motivação, a gente pode perceber se esse idoso parou de realizar essas atividades por conta de dificuldades econômicas, né? E isso tem uma forte heterogeneidade. Por quê? Porque depende da história do idoso, depende da classe social do idoso, depende se ele realmente era uma pessoa ativa antes de envelhecer ou não, porque às vezes a gente pode olhar para o idoso, perceber que ele não é envolvido, que ele não é participativo e achar que isso é uma perda funcional, quando na verdade ele já era uma pessoa mais caseira, já era uma pessoa pouco participativa. Então, a gente vai ter que entender essa história do idoso, vai entender de que classe social esse idoso tem, porque isso também tem repercussões em termos de participação, em termos dele ser um idoso ativo ou não e aí para a gente conseguir realmente de fato fazer essa avaliação, tá? E aí a gente tem também as atividades instrumentais da vida diária. Quando a gente fala de atividades instrumentais da vida diária, nós estamos falando da capacidade do idoso, por exemplo, limpar a casa, fazer compras, lavar roupa, passar roupas, preparar as próprias refeições, né? Mover-se dentro de casa, mover-se nas ruas próximas de casa. Se o idoso, ele consegue realizar essas atividades, ele mantém uma boa capacidade em termos de atividades instrumentais da vida diária. E aí a gente tem um outro nível, a gente percebe que o nível de complexidade vai de um maior para menor. Então, o idoso que consegue realizar atividades avançadas da vida diária, ele consegue realizar atividades mais complexas. O idoso que não consegue realizar as atividades avançadas e que só consegue realizar as atividades instrumentais, ele já realiza atividades de média complexidade. E aí existem alguns idosos que já perderam as habilidades de realizar essas atividades instrumentais e eles só conseguem realizar as atividades básicas da vida diária. Quais são essas atividades básicas da vida diária? Subir, descer escada, lavar-se, né? Tomar um banho, conseguir se vestir, conseguir deitar da cama, levantar da cama, sentar numa cadeira, levantar uma cadeira, ir ao banheiro sozinho, comer sozinho. E a gente tem idosos que perdem também a capacidade, as habilidades de realizar essas atividades básicas da vida diária, tá? E aí eles se tornam completamente dependentes. Um exemplo é no idoso que tem a doença de Alzheimer. Então, ele começa primeiro perdendo a capacidade de realizar essas atividades avançadas. Ao longo do tempo, ele perde a capacidade de realizar as atividades instrumentais da vida diária e, posteriormente, ele perde, inclusive, a capacidade de realizar essas atividades básicas da vida diária e se torna um idoso muito dependente, completamente dependente, tá? Então, nós estamos falando aqui de AAVD, atividades avançadas da vida diária, AIVD, atividades instrumentais da vida diária e ABVD, atividades básicas da vida diária. A gente vai observando essa perda. Como eu falei, se o idoso já inicia uma perda nas atividades avançadas da vida diária, a gente já começa a pensar por que ele está perdendo para que a gente consiga, de alguma forma, resolver, auxiliar esse idoso a resgatar essa independência para que ele consiga funcionar sozinho. Se for o caso de uma doença progressiva, como a doença de Alzheimer, a gente vai sempre trabalhar para manter, pelo maior tempo possível, aquela funcionalidade que ele tem. Isso tem várias repercussões, inclusive, do ponto de vista emocional para o idoso, tá? Então, nós falamos a respeito da avaliação clínica, dessa avaliação de funcionalidade clínica, de atividades avançadas, instrumentais e básicas da vida diária. E existe também a avaliação cognitiva. Quando a gente fala de avaliação cognitiva, existem dois tipos de avaliação. A avaliação pelo MEN, onde a gente vai fazer um rastreio de demências, da possibilidade desse idoso está apresentando déficit cognitivo. E existe também a avaliação por meio da escala de depressão, porque muitas vezes esse idoso apresenta perdas cognitivas que não significam sintomas de uma demência, resultados de uma demência, mas sim da depressão. Quando a gente fala de avaliação de rastreio cognitivo, o principal instrumento que a gente utiliza é o mini-mento, que é o mini-exame do estado mental, que vocês também vão receber no material complementar, como que é um artigo falando sobre como que é realizado esse teste. É importante que você seja treinado. Agora, todos os profissionais no campo da gerontologia deveriam saber aplicar, porque à medida que a gente sabe aplicar e que a gente consegue perceber se esse idoso está tendo uma pera cognitiva ou não, a gente consegue encaminhar esse idoso para um psiquiatra, para um geriatra ou para um neurologista para que, de fato, seja diagnosticado se ele está enfrentando alguma demência ou não, tá? Então, quando a gente fala de avaliação cognitiva, a gente está falando de avaliar inteligência, avaliar memória, avaliar linguagem, avaliar interpretação, expressão, pensamento crítico, julgamento. Então, quais são os domínios que a gente vai avaliar no MEN, por exemplo, que é esse mini-exame do estado mental? A gente vai avaliar a linguagem, capacidade desse idoso entender, a capacidade desse idoso se expressar, nós vamos avaliar também a questão da memória, nós vamos avaliar o raciocínio, vamos avaliar a capacidade de planejamento, atenção, cálculo, concentração, orientação espacial, orientação temporal e percepção, tá? Então, vocês vão receber o material, eu peço que vocês olhem esse material e, em caso de dúvida, vocês deixem o comentário de vocês aqui também. E, além da avaliação com o MEN, com esse instrumento MEN, mini-exame do estado mental, nós temos a avaliação também por meio da escala de depressão geriátrica, tá? No material complementar, vocês também vão receber essa escala de depressão geriátrica e vão entender de que forma que é feita essa avaliação. O fato é, para avaliar, então, a capacidade funcional do idoso, ou seja, a capacidade dele gerir a própria vida, realizar suas atividades do dia a dia sem auxílio de outras pessoas, nós vamos avaliar a questão física, tá bom? Por meio das atividades de vida diária avançadas, instrumentais e básicas e vamos avaliar a cognição por meio do MEN e por meio da escala geriátrica, tá bom? Mas o que é interessante a gente entender também, quando a gente fala de perda de funcionalidade, a gente precisa entender os fatores que influenciam isso, tá? Então, existem vários fatores que influenciam e que podem ter como consequência esses prejuízos funcionais e nós vamos entender quais são esses fatores agora. Primeiro, nós temos os fatores biológicos. Então, como eu falei, a gente tem a questão da idade, quanto mais avançada a nossa idade, mais perdas nós temos do ponto de vista fisiológico, nós temos a questão das doenças, como as demências, como um câncer, como doenças do coração que podem trazer limitações físicas para o idoso. Nós temos a questão da história desse idoso também, como eu falei em algumas aulas anteriores, das relações de trabalho dele, o tipo de trabalho, o estilo de vida, se esse idoso foi tabagista ou não, se esse idoso abusou de álcool, se esse idoso teve uma alimentação adequada ou não ao longo da vida, se ele é sedentário ou foi sedentário, se ele fazia exercícios físicos ou não, né? A gente tem também a questão, as questões pessoais e as questões psicológicas em termos de personalidade, em termos de atitude desse idoso perante a vida, em termos de adaptação. Algumas pessoas envelhecem e conseguem adquirir, por exemplo, a resiliência, a capacidade de retomar a vida após perdas. Muitas vezes, essas pessoas se tornam mais sábias, se tornam pessoas mais fortes do ponto de vista psicológico e outras pessoas não, vão ter dificuldade de adaptação, vão ter dificuldade para lidar com perdas, para lidar com viovez, para lidar com o próprio processo de envelhecimento, com a própria aparência, por exemplo, alguns idosos têm dificuldades com isso, alguns não adquirem resiliência, pelo contrário, têm mais dificuldades para lidar com o estresse, para lidar com as questões que acontecem normalmente, os desafios da vida, alguns perdem motivação, outros, ao contrário, têm mais motivação para lidar com a vida, para continuar vivendo, para continuar enfrentando todos os desafios. Então, a gente tem essas questões psicológicas que influenciam também. Por outro lado, a gente tem as questões cognitivas, como eu falei, o idoso pode apresentar uma demência vascular, demência de Alzheimer, demência na doença de Parkinson, pode enfrentar um processo de depressão, tudo isso vai prejudicar também a funcionalidade desse idoso. A gente tem as questões sociais, a gente sabe, por exemplo, que quanto maior a escolaridade, menor a possibilidade dessa pessoa apresentar uma demência. Então, isso é um corte também, se esse idoso teve oportunidade de estudos, se ele interagir e interage socialmente ou não, quanto menos ele interage, maiores as possibilidades dele ter uma demência, maiores as possibilidades dele ter complicações físicas, quanto mais sedentário, mais perda de funcionalidade. Em termos físicos, esse idoso vai ter. Mais uma vez, a gente tem relação também com a questão produtiva desse idoso, se ele continua trabalhando ou não, se ele continua participando de alguma atividade voluntária, sendo produtivo, seja em atividades remuneradas ou não. Depende também da questão da habitação do idoso, se ele mora num local insalubre, isso também prejudica a funcionalidade dele, vai trazer doenças, vai trazer complicações. A gente tem questões familiares que influenciam também na capacidade. Por exemplo, quando a família é super protetora e acaba reforçando a dependência do idoso, algumas famílias acham que se essa pessoa fez 60 anos, a partir de agora ela não pode fazer nada. Os familiares que vão pegar água, que vão fazer comida, ela não pode varrer casa, ela não pode lavar uma roupa, ela não pode ir no mercado. E quanto mais a família reforça essa dependência, pior. Quanto mais a família desestimula a interação social desse idoso, pior. Tem famílias que não deixam o idoso sair, que acham que porque essa pessoa está envelhecendo, ela não tem mais autonomia, ela não pode mais sair sozinha, ela tem que sair sempre em companhia. Com isso, o idoso acaba perdendo em termos de interação social. A gente tem a questão da renda também. Idosos que não têm uma renda suficiente para se alimentar bem, para estar interagindo por meio de atividades sociais, viajando, de repente se matriculando em uma academia, não tem acesso, não tem as possibilidades de comprar a própria medicação, vai perder em termos de funcionalidade. A questão também do ambiente, se esse idoso, é porque ele pode apresentar perdas próprias da idade, como eu falei, mas se ele, por exemplo, tem uma casa que é adaptada para isso, se ele mora num bairro, numa cidade onde há acessibilidade nas ruas, onde há acessibilidade nos meios de transporte, ele vai continuar funcionando bem, apesar das perdas que ele enfrenta, normais com o processo de envelhecimento, ou até decorrente de alguma doença. Se a casa dele é adaptada, se o bairro é adaptado, ele consegue funcionar bem e continuar fazendo as atividades dele. Mas quando isso não existe, ele vai ter complicações. A gente tem também a questão do acesso aos serviços de saúde. Se esse idoso tem acesso à prevenção, ou seja, orientações principalmente em termos de educação e saúde, em termos de promoção de saúde, em termos de tratamento, ele vai ter possibilidades, inclusive se ele tem alguma perda funcional, dele retomar e dele voltar a funcionar por meio dos serviços de fisioterapia, de nutrição, de geriatria. Se ele não tem acesso, isso complica. Vai ter mais perdas funcionais, certamente. A questão do tratamento de saúde também influencia muito, né? Por exemplo, se esse idoso faz um tratamento que é inadequado, com um profissional que não é especializado, se ele faz uso de um conjunto de medicações ao mesmo tempo, e aí a gente tem a hiatrogenia, isso vai significar ter perdas, né? Esse idoso pode se tornar apático, ele pode ter perdas físicas, ele pode ter perdas cognitivas, e aí vai se tornar inativo, vai se tornar sedentário, vai ter perdas em funcionalidade, né? E a gente tem a questão do acesso ou não às compensações. Então, esse idoso pode ter perdas por doenças, ele pode ter as perdas normais no envelhecimento, como a lentificação dos movimentos, como eu já falei em aulas anteriores, mas, por exemplo, se ele tem alguma perda física, e ele tem acesso a moletas, ele tem acesso a cadeiras de rodas, ele tem acesso a aparelhos auditivos, ele tem acesso a bengalas, ele não vai sentir essa perda funcional. Por quê? Porque ele vai continuar realizando as atividades dele. Agora, se ele não tem acesso a nada disso, realmente, de fato, a situação do idoso complica. Então, percebam que existem vários fatores que influenciam na perda ou não dessa funcionalidade, nesses prejuízos funcionais ou não, e a gente sempre vai aprender, e nas aulas desse curso, a gente sempre vai estar falando da importância de agir em determinadas dimensões para que o idoso não tenha essa perda funcional. Tá bom? E aí, a gente precisa conversar sobre a questão do impacto dessas perdas funcionais. O impacto dessas perdas vai depender muito, primeiro, da forma de instalação. Por quê? Se essa instalação foi uma instalação progressiva, que veio aos poucos, a tendência é que esse idoso se adapte mais fácil a essas perdas. Se, de repente, essa perda for catastrófica, por exemplo, o idoso sofreu uma queda, teve um AVC, e, de repente, de uma hora para outra, ele se tornou uma pessoa com uma dependência maior, uma pessoa com prejuízos funcionais muito graves. Em geral, ele vai ter mais dificuldade para poder lidar com essas perdas. Existem outras coisas, também, que influenciam nesse impacto da perda como a questão do suporte social. O suporte da família, o suporte dos amigos, o suporte, também, público, em termos de questões voltadas para a questão do tratamento do próprio idoso, para a reinserção desse idoso na sociedade, por meio de grupos sociais, por meio de projetos de educação e saúde, por meio das condições ambientais, condições de habitação, proporcionada pelo serviço público para os idosos que não têm condições financeiras, compensações, como eu falei, acesso a bengalas, cadeira de rodas, tudo isso também influencia no impacto dessa perda, que pode ser maior ou não. E também tem as questões psicológicas, os fatores pessoais, uma pessoa mais resiliente, uma pessoa mais adaptada ao processo de envelhecimento, mais ajustada, ela vai lidar com essas perdas bem. Outras, não. outras, por exemplo, podem continuar andando, mas por ter uma dificuldade para subir no ônibus, já vão começar a enfrentar um processo de depressão, porque não conseguem aceitar essa perda. Então, sempre o impacto das perdas vai depender da forma de instalação dessa perda, se foi rápida ou se foi progressiva, e vai depender do suporte social, do suporte público que esse idoso tem ou não, e vai depender também desses fatores pessoais e psicológicos. Alguns podem ter uma perda grande e lidar super bem com essas perdas, aceitar de boa, como os jovens dizem, e outros não, tá? E o foco da nossa intervenção, como eu falei no início desse vídeo, sempre vai ser priorizar intervenções que trabalhem aspectos múltiplos para a gente resgatar essa funcionalidade ou preservar ao máximo a funcionalidade do idoso. Então, sempre a gente vai trabalhar na questão da renda, que influencia do acesso desse idoso à renda, por exemplo, o idoso que não conseguiu se aposentar, na orientação, em termos de, para que esse idoso procure o serviço social do município, o assistente social mais próximo, para que ele tenha acesso a benefícios sociais, a gente vai trabalhar em termos de família, tentando uma interação maior dessa família com esse idoso, orientando essa família em termos desses aspectos biopsicos sociais do envelhecimento, para que a família realmente ofereça um suporte social para esse idoso, um suporte psicológico para esse idoso e assim ele vai aceitar maiores perdas. A gente vai trabalhar em termos de orientação de alimentação, de exercícios, orientações em termos gerais, sempre lembrando que questões específicas, por exemplo, da alimentação, a gente vai sempre encaminhar para o nutricionista, do exercício físico, sempre encaminhando para o educador físico, o fisioterapeuta e esses profissionais vão nos orientar também. Então, por exemplo, se você é cuidador de idoso, você vai pedir ao educador físico que te ensine quais exercícios físicos são mais adequados para aquele idoso, vai pedir ao fisioterapeuta que te ajude, te ensine como fazer os exercícios com esse idoso nos dias em que ele não tem sessão de fisioterapia, vai pedir uma orientação também ao nutricionista específica para esse idoso para que você possa preparar uma alimentação mais saudável possível e que seja melhor para ele, para que ele consiga resgatar essa funcionalidade perdida. Então, a gente sempre vai trabalhar múltiplos fatores, tá? Agora, fechando a aula de hoje, o que é muito importante a gente saber? Primeiro, a gente tem que entender que existem vários determinantes para a perda dessa funcionalidade, então, a gente nunca vai culpar esse idoso porque a gente vai entender toda a história dele, a gente vai entender que renda influencia, que acesso à educação e saúde influencia, que a própria personalidade dele ele vai influenciar também essa perda de funcionalidade, a gente percebe que existem vários envelhecimentos, então, a gente vai perceber que dentro dessas várias faces da velhice, a gente vai ver idosos com 80 anos que conseguem realizar aquelas atividades avançadas da vida diária, tá? São ativos, vão para a igreja, vão para os grupos de idosos, vão para os grupos de terceira idade e a gente vai ver que tem idosos de 60 anos que não conseguem nem se levantar da cama, então, existem várias faces da velhice e a gente sempre vai ter que estar avaliando essa capacidade funcional para fazer, para pensar as nossas estratégias de trabalho, né? Sempre olhando essa história do idoso, trabalhando a identificação desses fatores que podem estar influenciando nessa funcionalidade, trabalhando na correção desses fatores, algumas coisas nós vamos conseguir fazer, por exemplo, o cuidador de idosos, o profissional especializado em gerontologia vai conseguir orientar, vai conseguir corrigir, né? A gente tem, por exemplo, profissionais que são treinados para aplicar os treinos cognitivos, então, você vai conseguir resgatar em termos de cognição. Algumas outras pessoas têm um treino em termos de atividade física, então, a gente sempre vai tentar corrigir o que não for da nossa alçada, a gente vai pedir sempre orientação ao profissional especializado daquela área, como na questão da nutrição, e a gente vai corrigir, a gente vai sempre estar orientando esse idoso para que ao fazer essas correções, a gente consiga resgatar a funcionalidade do idoso ou fazer com que ele funcione no máximo da sua potência dentro das suas condições, tá? E algumas vezes a gente não vai conseguir resgatar, mas a gente vai conseguir manter, trabalhar para ele nessa potencialidade do que ele tem, do que ele pode desenvolver hoje, evitando perdas futuras ao máximo possível, tá? e trabalhando também com esse idoso a adaptação às perdas, porque a gente percebe que muitos idosos têm dificuldade para lidar com essas perdas, então, é todo um trabalho psicossocial que a gente faz com o idoso e com a família também, para que ele entenda que alguns aspectos são normais do envelhecimento, outros não, talvez ele envelheça com patologias, talvez envelheça além das patologias com perda de funcionalidade, e que ele vai precisar se adaptar, e a gente vai auxiliar o idoso nesse processo, tá? Tudo isso com foco sempre aqui, no bem-estar do idoso, para que ele se sinta bem, para que ele tenha satisfação com a vida e assim ele perceba que apesar de determinadas perdas, ele está envelhecendo de forma saudável ou envelhecendo ao menos com satisfação com a vida, isso é muito importante, a satisfação dentro do processo de envelhecimento, ela é fundamental, tá bom? Então essa foi a aula de hoje, na próxima aula nós vamos conversar sobre qualidade de vida e envelhecimento ativo, vocês vão perceber que algumas temáticas, algumas questões, em todas as aulas eu vou estar trabalhando, por quê? Porque quando a gente trabalha com idoso, a gente sempre trabalha com uma multidimensionalidade de questões, então qualquer tema dentro do envelhecimento que a gente for trabalhar, a gente vai ter que lembrar das questões psicológicas, biológicas, então não tem para onde correr, a gente sempre vai retomar e você vai finalizar esse curso entendendo que essas diversas dimensões elas têm repercussões em todo o processo de envelhecimento em qualquer questão que a gente for trabalhar com idoso e é por isso que o trabalho com a pessoa idosa sempre precisa ser multidisciplinar, a gente precisa sempre beber de outras teorias, beber da psicologia, da medicina, etc, da questão social, da antropologia, para a gente entender esse processo e conseguir orientar melhor e sempre na medida do possível conseguir interagir com outros profissionais para conseguir ter um olhar mais ampliado e trazer então mais qualidade de vida do idoso, tá bom? Então é isso, fechamos a nossa aula, peço que você deixe seus comentários, deixe as suas dúvidas e se possível, especialmente se você for profissional, graduado, está fazendo esse curso, que você leia o material complementar, tá bom? Se você for um cuidador de idosos, você pode ler ou não, mas essa aula já é suficiente para você, para você entender que existem esses níveis de dependência do idoso e que esses níveis de dependência eles sofrem repercussões de várias questões que foram citadas nessa aula, isso já é o suficiente para você. Se você quiser avançar, você pode também ler o material complementar desse curso que está sendo disponibilizado junto a essa aula, tá bom? Um forte abraço, então, e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau!